Vem aqui de rapariga, para cá, porra Vai te lascar, a tela da porra Como é que esse caba safado Acorda o caba, puelha Ó Espera aí, o peixão está jantando uma puxa, aquela porra dela Ih, rapariguinha saindo de tudo da peste Puto são cornos Vem para cá, cornos Vem para cá, cornos Para ver, para tu ver o resultado Quem é gabapé? Ué, cuidado de teu maço, vagabundo Manda esse cornos vir para aqui Muito cornos, viu Você é muito é caro Seu cornos Arrombou Arrombado Vem cornos Pede de rapariga para cá, porra Vai te lascar, a tela da porra O que é que esse caba safado Acorda o caba, puelha Porra Pera aí, o peixão está jantando uma puxa, aquela porra dela Ih, rapariguinha saindo de tudo da canta Tudo são cornos Pera aí Pera aí Pera aí